O teatro deve ter 60 anos, está filmando. Já está filmando, né? Então, esse teatro, que na verdade é um cine-teatro, ele fez 61 anos no dia 26 de março. A gente está fazendo uma comemoração desde o mês passado, que vai culminar num show do Martinho da Vila, em maio. Já vou divulgar para a senhora que quiser. É no final do mês, no final do mês do maio. Então, a nossa programação toda desse mês, do mês de março para o mês de abril, está voltada para essa comemoração. Tivemos orquestra, espetáculo de dança, música, cinema. E hoje a senhora está estreando aqui com a gente. Hoje é o primeiro dia dessa faixa de programação que é a visita guiada no Centro de Jato São Luís. A primeira... Já era uma demanda, a gente tinha um pedido da população. A gente já fazia esse serviço, mas de uma forma informal, a gente resolveu oficializar como um serviço, mais um serviço do Centro de Jato São Luís. Obrigada, Diego. Olha o que foi louço, olha o que foi. Essa espada aqui é de marmo. É, o Marmo de Carrara, da Itália. Os louces da República Tcheca. Espaço todo restaurado, todo conservado. Patrimônio público, patrimônio histórico, arquitetônico. E, ó, o pessoal do Rio, Marantino. É, exatamente. Incrível, incrível. Muito legal, obrigada, Diego. Muito obrigada.